Agora, a gente vai prosseguir com a palestra Saúde Mental na Pandemia do Covid-19, ministrada pela enfermeira Diana Vieira Amarante, membro da equipe de suporte emocional do Corém-MG, atua na Prefeitura de Belo Horizonte, no CAPS-3, como RT, e também no Serviço de Urgência Psiquiátria. Peço a todos que, durante a palestra, permaneçam com o microfone desligado e agora passe a palavra à enfermeira Diana. Oi, gente, boa noite. Agradeço, primeiramente, pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha área, do que eu tenho de conhecimento, de experiência, sobre esse tema tão importante e tão essencial que é a saúde mental nesse momento de pandemia, tá? Então, durante a apresentação, não sei se eu vou conseguir, acho que não vou conseguir, né, estar acompanhando todas as mensagens, tá? Mas acho que vai ter um moderador aqui que depois que tiver de pergunta vai estar passando pra mim, tá? Então, por favor, podem fazer suas perguntas. Caso também não estejam me escutando bem ou eu esteja acelerando demais em algum dos pontos que eu vou estar discutindo, por gentileza, mande mensagem, avise, tá bom? Qualquer coisa que não entendeu, eu volto até explicando, tá? E um pouquinho de paciência. É a primeira vez que eu participo de um simpósio, assim, por vídeo, né, isso é muito novo. Então, paciência aqui um pouco com a internet. E se de tudo, caso escutem algum chorinho, eu tô com uma bebê aqui do ladinho, Então, me desculpa, caso apareça algum chorinho, algum gritinho aí no meio do vídeo, tá bom? Então, gente, vou começar me apresentando um pouco, tá? Meu nome é Diana Vieira Marante, eu sou enfermeira há nove anos. A minha carreira profissional, ela começou atuando na área de terapia intensiva. Sou especialista em terapia intensiva também, né, e no dia a dia da minha profissão, né, na minha lida com a saúde, em contato com os pacientes e os profissionais, eu acabei me interessando pela saúde mental, né, que muitas vezes acabava sendo visto como algo secundário na saúde do sujeito, né? Então, me interessando, me descobri como profissional dessa área. Tô atuando nela já há sete anos, e uma área que eu fico em constante formação, porque é uma área muito densa, né? E tenha-se visto esse auge, né, da saúde mental agora com essa situação de pandemia, né? Hoje, eu tô atuando na equipe de suporte emocional do Corém Minas, também vou falar um pouco mais disso no decorrer da nossa conversa, e também tenho dois vínculos na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu trabalho no Cersã Noroeste, lá eu sou referência técnica, acompanho casos, e também sou enfermeira de um serviço de urgência psiquiátrico noturno da Prefeitura de Belo Horizonte. E pra quem não conhece Cersã, né, Cersã é o famoso CAPS-3, que em Belo Horizonte tem um nome diferente. Então, gente, vou beber um pouquinho de água aqui um minutinho. Então, me convidaram pra estar falando um pouco sobre a saúde mental diante desse contexto da pandemia do Covid-19, né? E quando a gente fala de saúde mental, não tem como a gente não lembrar que uns anos, de uns anos pra cá, a saúde mental vem ganhando um pouco mais de visibilidade, né? Seja em discussões, seja em propaganda, né? A gente vê vários estímulos para as pessoas estarem se cuidando, cuidando da sua saúde mental, né? E antes, a saúde mental, ela era só relacionada ao portador de sofrimento mental, né? Seja ele esquizofrênico, depressivo grave, alguém que tem um transtorno bipolar, é dependente de álcool, de alguma substância psicoativa, né? Isso tá sendo desmistificado um pouco. E hoje, nós temos a saúde mental com foco no autocuidado, né? Igual eu falei, das pessoas estarem cuidando da sua saúde mental, fazendo algo pra si, pras pessoas que estão em seu entorno, e também a saúde mental voltada na saúde do trabalhador. Também a saúde mental aparece pra gente como um desafio de saúde pública, e até relacionando ela com alguns fatores econômicos. Haja visto que é necessário, né? Uma boa saúde mental, pra que o sujeito seja produtivo e contribua pra sociedade. Mais pra frente, eu vou falar um pouco dessa relação. Saúde mental, economia, e como, né? Isso é uma coisa, uma questão política muito importante, esse cuidado da saúde mental. Então, e assim, de tão atual que tem sido esse tema da saúde mental, né? Na pandemia, não tem como a gente não deixar de falar que na data de ontem mesmo, o secretário... ...pro risco de uma crise de saúde mental causada pela pandemia, né? E aí, a ONU lança um relatório de políticas públicas em saúde mental. Muito, muito bacana. Tá de fácil acesso no site da ONU mesmo, quem tiver interesse, muito bacana o material. Nesse contexto, a ONU fala que tá se aproximando, né? Uma crise global de doenças mentais, com o agravamento dos casos que já existem, e um aumento no número de novos casos de pessoas adoecidas. E nesse relatório que eles fazem, eles ressaltam também a piora dos indivíduos adoecidos diante de alguns estigmas e discriminação que eles sofrem, né? Pela sociedade. A gente sabe que, infelizmente, existe essa discriminação do portador de sofrimento mental, muitas vezes a moralização também, né? E a gente precisa de tentar desestigmatizar o sofrimento mental. E isso é um processo muito longo, né? Que é necessário muitas conversas, igual a gente tá fazendo aqui. Mas, voltando, então, ao assunto lá da ONU. A ONU, ela pontua que o COVID, ele não tá atacando somente a saúde física das pessoas, mas também ele tá aumentando o sofrimento psicológico. Aí você pensa, existe o luto pelos falecidos, perda de emprego, isolamento, todas as mudanças na rotina, né? Da rotina da família, o sentimento de insegurança, de receio, de medo, né? E pra gente conseguir entender um pouco dessa relação, por que que essa pandemia agrava tanto a saúde mental, a ponto, né? Da gente chegar a ter uma crise em saúde mental, a gente precisa de lembrar um pouco do conceito da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, e de como ela define a saúde mental. Então, o que a OMS fala é que a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo usa de suas próprias habilidades para se recuperar do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sociedade. E nisso, a gente já consegue perceber um pouco do exemplo de como a saúde mental tá tão linkada à economia, né? Visto que ter saúde mental é você estar produtivo, conseguir contribuir para a sociedade, né? Então, nessa linha de pensamento, a gente já até consegue prever um pouco que os países diante da pandemia que vão se recuperar, né? Mais rápido economicamente são aqueles que também tiveram maior investimento na saúde mental da sua população. E aí, voltando pro... Esperei que apareceu alguma coisa aqui que me cortou. Então, vocês estão vendo aí direitinho, gente? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Que apareceu uma coisa aqui na minha tela que eu não sei se vocês não estão vendo. Tá tudo ok. Tudo ok? Não, beleza. Então, vou dando continuidade aqui. Então, a gente voltando um pouco no que a OMS define como saúde mental, né? Esse bem-estar geral do indivíduo, né? Ela fala que não existe saúde plena, né? Saúde entre aspas, plena. Mas, não existe essa saúde no todo do sujeito sem saúde mental. e aí ela fala que existem os determinantes, né? Pra que a pessoa possa ter uma boa saúde mental. E aí ela coloca que a saúde mental ela é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, fatores biológicos e também fatores ambientais. Então, vamos pegar. três lindos, então, que correlacionam, né? Ao bem-estar da promoção da saúde mental. Então, pegando esse primeiro item que é os fatores socioeconômicos. Hoje, nós temos a pandemia do Covid que afeta as condições socioeconômicas de todo o país, né? Ou podemos dizer até do mundo, né? Do item dois, dos fatores biológicos. Nós temos um vírus que tem gerado, né? Adoecimento em massa, além de todo o sentimento de medo das pessoas de estarem se contaminando, de estarem levando a contaminação pros seus parentes, amigos, gerando aquela ansiedade, toda a mudança, né? Gerada no estilo de vida, esse isolamento social, contribui, isso entra pros fatores biológicos que estão sendo alterados. E três, quanto aos fatores ambientais, né? Isso se soma à mudança no ambiente em que vivemos, né? A gente pode perceber que as ruas não estão mais como antes, nesse momento, a gente não consegue ter acesso ao parque, praia, e tantas outras formas de lazer, cultura, como cinema, teatro, os encontros sociais, né? Que todo mundo gosta, tem sentido tanta falta. Então, se a gente soma isso, a gente tem uma mudança nesses três determinantes pra... que contribuem pra promoção da saúde mental, né? Então, gente, e aí, diante dessa gravidade que é a pandemia, peraí que cortou aqui e voltou. Diante dessa gravidade que é a pandemia pra saúde mental e que traz a saúde mental pro foco da saúde pública, esse relatório da ONU, ele lembra que por muitas décadas houve um negligenciamento, um pouco investimento dos governos na saúde mental, né? Mas que hoje, o momento que a gente vive, ele demanda de que os serviços de atenção à saúde mental, os serviços psicossociais, eles sejam mais robustos, que eles sejam ampliados, que eles tenham maior investimento, então, hoje está muito relacionado a saúde mental com a questão política também, como eu falei, está relacionado também até com a economia, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre, acho que deu pra entender, né? Da importância da saúde mental pro país, como política, né? e aí vamos conversar um pouco sobre o impacto dessa pandemia pros profissionais e pra sua saúde mental. A gente precisa de lembrar que um dos maiores grupos de risco, né, pro adoecimento de saúde mental durante essa pandemia são os profissionais que estão na assistência, que estão na linha de frente. e a gente sabe que quem tá na linha de frente, a maioria dessas pessoas, né, fazem parte da enfermagem e dentro desses profissionais, a gente tem outra maioria que são as mulheres, que muitas vezes levam uma jornada de serviço dupla, até tripla, né? tendo que gerenciar a casa, fazer os serviços de casa, cuidar dos filhos, lidar com uma rotina dos filhos agora nova, né, que é sem ir pra escola, né, e todo esse contexto que a pandemia teve, que ela muda, né, igual a gente viu um pouco nos posts atualmente, né, que das previsões de 2020, ninguém tava prevendo dar banho em sapo de arroz, né, coisas do tipo de tanto que mudou a nossa rotina, né, às vezes é álcool espalhado pela casa, as rotinas de às vezes não entrar em casa com o sapato que veio da rua, né, muita coisa mudou os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, estão mais inseguros com isso, mais suscetíveis a essa contaminação pelo maior contato, né, isso tudo é fator de risco pra pro adoecimento mental, né, e falando, assim, a gente já tem, então, que a maioria desses profissionais é a enfermagem, não são a maioria mulheres, e falando de um modo geral dos profissionais de saúde, da enfermagem, que estão na linha de frente, né, eles têm lidado com esse medo constantemente de estar contraindo o vírus por estar fazendo assistência a casos suspeitos, confirmados, né, o medo de chegar em casa e transmitir o vírus para os familiares, que muitas vezes são do grupo de risco, às vezes aquela pessoa em casa não dá conta de fazer o isolamento social adequado, da forma que tem que ser, horas porque ela tem que cuidar dos pais dela que são idosos, às vezes tem um filho que é asmático, tem alguma outra comorbidade que é do grupo de risco, e ela não consegue deixar de ter esse contato próximo dessa pessoa, isso por si só já gera um tensionamento dela na lida dela no trabalho. E aí a gente também com essa situação de aumento dos leitos, dos hospitais, leitos de terapia intensiva, leitos de avaliação clínica, a gente vê toda a saúde voltada para o atendimento clínico ao COVID, a gente vê, já tem notícias de que muitos hospitais profissionais que antes estavam trabalhando em áreas administrativas, áreas que necessariamente não eram da assistência, como por exemplo faziam parte da CME, né, esses pacientes, esses profissionais estão sendo deslocados para a área assistencial, e isso por si só tem feito eles trabalharem um pouco sob pressão, inseguros por essa mudança, pessoas que às vezes tinham escala como diarista, acaba tendo que fazer plantões noturnos, né, outros fatores de risco para o agravamento da saúde mental, e diante dessa realidade que a gente vê esses profissionais tão sobrecarregados mentalmente, lidando com essas inseguranças, o Corém Minas, ele cria o suporte ético e emocional em saúde mental. é um programa muito bacana em que todos os inscritos do Corém, eles podem até o site, lá no site entra no portal do inscrito, e eles podem fazer um pedido de atendimento por um profissional em saúde mental. Eles agendam o atendimento deles, e aí por contato telefônico, um profissional do Corém entra em contato. O COFEM, outros conselhos também de pessoas de profissionais da área da saúde, tem feito também trabalhos semelhantes, né? E, assim, o bacana desse trabalho do Corém é porque quem está fazendo os atendimentos são os próprios enfermeiros em saúde mental. Era uma categoria que antes não tinha tanta visibilidade pelos próprios profissionais da enfermagem, às vezes uma dúvida de como a gente atua, acha que quem atende é só psicólogo, quem lida com saúde mental é psicólogo, psiquiatra, né? E não, o enfermeiro tem um papel muito importante, é muito o trabalho que a gente tem, é muita coisa que a gente faz dentro da área de saúde mental, né? E aí, a gente fazendo esse atendimento teletônico, a gente pode acompanhar a pessoa também, a gente pode, aquele inscrito, por exemplo, que entra em contato com a gente, ele pode estar ligando novamente, conversando comigo, por exemplo, e aí eu começar a acompanhar o caso dele, né? É muito bacana, a gente tem tido um retorno muito positivo dos profissionais da enfermagem que têm procurado esse grupo de suporte emocional do Corenk. Então, até se vocês conhecem alguém, trabalham, conhecem alguém da enfermagem que está nessa linda, está lidando com toda essa pressão, essa situação, esse sofrimento, né? Pode estar indicando para ela esse trabalho do Corenk. E falando um pouco para quem está se formando, para quem está, para os profissionais, né? Para quem está em formação na área da saúde e se interessa na saúde mental, ou então para os profissionais de saúde que trabalham nos tantos ramos, né? Da assistência e que essas pessoas que estão na assistência vão começar a se deparar mais frequentemente com os pacientes em situação de adoecimento mental, eu queria indicar um material muito legal lançado pela OMS junto com a Organização Pan-Americana de Saúde em março desse ano. É um trabalho bem recente que se chama deixa eu dar uma lida aqui Guia de Intervenção Humanitária Manejo Clínico de Condições Mentais Neurológicas e por Uso de Substâncias Ele é uma ferramenta técnica voltada para profissionais de saúde mental que não são especializados em saúde mental É um material pequeno mas de muito fácil entendimento ele orienta a manejar os casos de saúde mental até os que estão em crise os pacientes deprimidos mais graves com pensamentos de morte esquizofrênicos pessoas com ideação suicida e uso abusivo de álcool ou outra substância e que pode muito bem ser aplicado nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo e nos diversos setores serviços de saúde Esse guia encontra facilmente no site mesmo da OMS é um material bem bacana e nele você encontra quais são as situações prioritárias tem os protocolos para tomada de decisão clínica como encaminhar aquela pessoa como você fazer essa abordagem é muito interessante como eu falei saúde mental é um tema bem denso para a gente estar explicando como fazer esse atendimento aqui só numa apresentação e falando um pouco então do nosso autocuidado em saúde mental recentemente foi objeto de publicação da OMS e também de muita discussão a relação oscilação emocional e nossa imunidade acredito que vocês estudantes da saúde profissionais com certeza já ouviram muito falar disso e dessa discussão de como a gente fazer para cuidar da nossa imunidade estar bem emocionalmente foi tirado três encaminhamentos para que a gente possa se preservar cuidar mais da nossa saúde mental em um momento tão delicado que é esse que chega até a gente diversas informações muitas notícias pesadas vemos muitas vezes mortes sendo tratadas com frieza e isso se soma às nossas preocupações mudanças na rotina privações e acaba isso tudo contribuindo para um prejuízo da nossa saúde mental então essas três orientações esses encaminhamentos são os seguintes primeiro cuidarmos do fluxo de informações que nós procuramos o que chega até a gente tentar fazer com que esse fluxo de informação não seja algo tão contínuo que não venha até nós o tempo inteiro né por exemplo restringir uma hora um momento do dia para que nós possamos estar nos informando né nesse momento ainda mais nós profissionais da saúde é muito importante a gente estar informado né mas a gente não ficar obcecado com aquilo de ficar o dia inteiro lendo notícias de covid de número de mortos isso por si só é muito adoecedor então reserva um tempo do seu dia para você estar se informando a informação é importante ainda mais para nós profissionais da saúde mas vamos reservar por exemplo todo dia de manhã eu tiro para poder estar lendo nas séries do jornal as atualizações que tem ou então período da noite mas vamos deixar que isso fique o dia inteiro consumindo a nossa rotina a gente falando nisso é muito doercedor então a segunda orientação o examinamento é para a gente ter no nosso dia a dia um nível mínimo de previsibilidade isso significa o que ter uma rotina a gente mudou muito a rotina que a gente tinha com isolamento social e é complicado às vezes quem é mãe principalmente com uma criança dentro de casa você adotar uma rotina um pouco mais maciça mais rígida mas a gente precisa de pelo menos organizar um pouco nosso dia ter minimamente uma uma agenda porque a questão da da rotina ela nos transmite um pouco de segurança né é só a gente pensar no seguinte a gente para pra perceber que tudo aquilo que a gente não sabe como vai ser o que vai acontecer acaba gerando uma insegurança pra gente por exemplo quando a gente chega num ambiente que a gente não sabe com quais pessoas que a gente vai se deparar como que vai ser aquilo aquilo por si só já gera no nosso cérebro uma sensação de um sentimento de medo de ansiedade né então quando a gente a gente acorda por exemplo a gente não sabe que vai ser daquele dia a gente não sabe o que a gente tem pra fazer na semana a gente deixa esse sentimento de insegurança de medo acabar tomando um pouco pra gente né então minimamente acordar e ter alguma agendinha pra cumprir tá saber que naquele dia a gente tem alguma coisa a ser feita dá o nosso emocional essa previsibilidade que contribui pra uma sensação de segurança e aí isso envolve né cortisol e por aí vai né expressa a gente sabe que libera cortisol reações em cascatas então a gente precisa de se manter mais tranquila essa previsibilidade no dia a dia ajuda muito a terceira orientação e encaminhamento são exercícios de relaxamento guiado o que são isso né é yoga meditação tem se ouvido muito falar em meditação nesse tempo de pandemia né todo mundo mandando outro meditar exercícios de respiração pra quem ainda não dá conta de fazer meditação são coisas que a gente encontra facilmente no no youtube né e que isso ajuda a alavancar a nossa imunidade né esses esses exercícios de relaxamento eles podem também ser substituídos por alguma atividade do seu interesse atividades em que você se sinta bem fazendo e que principalmente a sua mente se concentre naquela atividade porque aí vai ser um momento em que você não vai estar direcionando o seu pensamento pra coisas que causam ansiedade angústia um exemplo por exemplo de uma atividade dessas é cozinhar às vezes quando você tá cozinhando você precisa de tá pensando naquela receita de prestar atenção naquilo que você tá ficando no que você deixou no fogo você não tem muito tempo pra ficar dando voltas assim no seu cérebro lembrando daquelas informações se alimentando de algo que te deixa ansioso né então são essas esses três encaminhamentos da da OMS que é muito importante a gente tá até repassando pros pacientes que a gente acompanha atende passar isso pros nossos familiares e tentar colocar isso em prática então assim o que eu tinha pra falar um pouco era isso né e aí agora eu queria deixar aberto pra pergunta saber se vocês querem que que volte em alguma coisa o que vocês tem aí de pergunta pra mim o que tem a dizer sobre isso bom boa noite enfermeira Diana boa noite perguntas que surgiram durante a palestra tudo bem a primeira pergunta é uso excessivo de telas nesta época de distanciamento social pode contribuir para a diminuição das nossas habilidades sociais especialmente em crianças e adolescentes então gente em crianças adolescentes né tem bebês tem estudos que comprovam isso esse prejuízo na socialização né e só que também a gente precisa de pensar pra só voltando um pouco pra adultos né não tem muita coisa assim que comprova por exemplo você ficar trabalhando o dia todo no computador que isso vai gerar um prejuízo pra você mas tem quando isso tá relacionado ao sono então por exemplo aquela pessoa que vai pra cama dormir e às vezes acha que pra pra ajudar a pegar no sono mexer no celular isso ajuda aí sim isso é algo muito prejudicial isso isso é um tema a parte uma conversa longa mas é muito prejudicial nesse momento do sono em relação ao desenvolvimento né de crianças essa exposição excessiva é sim prejudicial mas eu falo assim que a gente precisa um pouco de bom senso porque a gente tá vivendo uma situação completamente atípica e você ter uma criança em casa às vezes naquele pico de energia que toda hora tá procurando alguma coisa pra distração e tal né é comum que você vá oferecer telas com a maior frequência no maior número de tempo então assim tenha cuidado bom senso não exponha o dia inteiro a criança mas às vezes dobrar o tempo que você expõe a criança antes por exemplo se antes você fazia uma hora de exposição à tela nesse tempo de pandemia dobre pra duas ou mais um pouco né eu acho importante a criança precisa de estar se distraindo e um pouco de bom senso também porque ser mãe nessa pandemia tá fácil não isso eu tô falando de cadeira mais alguma pergunta gente temos mais algumas a outra é qual a sugestão para não se deixar levar por doenças mentais neste momento então gente primeiro quando a doença mental já tá se instalado o adoecimento a gente precisa de tratar bom né mas que pra que a gente não tenha um prejuízo da nossa saúde mental vale a pena a gente lembrar daqueles três encaminhamentos da do MS que é a gente cuidar do fluxo de informação que a gente tá recebendo isso não lembra isso não significa não se informar tá só ter cuidado com esse excesso de coisas que estão chegando às vezes o dia o dia todo às vezes a gente assusta e esse foi o único assunto do nosso dia então cuidado com isso né número dois ter um mínimo de previsibilidade no nosso dia a dia que é a questão de estar fazendo uma agenda e tentar cumprir ela um pouco e terceiro os exercícios de relaxamento guiado que como eu te falei primeiramente né são yoga meditação exercícios de respiração mas pra quem né às vezes não se adapta a fazer esses exercícios não gosta muito se envolver em alguma atividade que você goste que você relaxe que você se distraga fazer isso diariamente respondido? claro a outra pergunta é a senhora teria dicas para lidar com a procrastinação nos afazeres com tanto tempo disponível e não se culpar por isso? como controlar o distúrbio alimentar com o aumento da ansiedade? gente então eu acho que a primeira a primeira coisa não se culpe tanto é uma como eu falei é uma é uma situação assim que a gente nós não pensamos em estar passando por isso né não é todo mundo que dá conta de fazer igual algumas blogueiras que assim acordam de manhã e tem aquela rotina de exercícios físicos e depois ainda vai faz um curso online e tal não é todo mundo que dá conta disso não né essa pandemia gera sofrimento angústia às vezes a gente não dá conta de se concentrar de fazer uma atividade seja porque a gente está um pouco num nível de ansiedade que a gente não consegue se dedicar a algo ou então porque também a gente não dá às vezes a rotina em casa fica tão pesada com criança por exemplo que a gente não dá conta de fazer todo dia no mesmo horário um exercício físico então gente não se culpe né e quanto vai ser comum mesmo não é todo mundo que vai dar conta de fazer as coisas né mas em relação a ficar procrastinando pega ali o celular fica horas mexendo vai olhar estranho assim do nada no computador não tem nada a ver com a outra nada de muito muito produtivo eu volto a falar sobre sobre aqueles exercícios sobre a gente estar se envolvendo em alguma atividade minimamente diariamente por exemplo se dedique uma vez o seu dia ir pra cozinha arrumar alguma coisa no seu quarto se envolver numa atividade ter essa previsibilidade no dia né vai ser comum uma pessoa que tá muito ansiosa acabar enfim procrastinando um pouco né mas que ela tem uma agenda de alguma coisa pra fazer no dia dela mas não se culpe porque é uma situação muito atípica mesmo que a gente tá passando e nem todo mundo dá dá conta de fazer todos esses cursos exercícios tudo que muitos aí falam aproveita o tempo livre e faça exatamente muito boa colocação da professora Tati Vasquez não tem como se cobrar nessa época né a meta é sobreviver é a outra a outra pergunta é o material que você comentou no momento da apresentação é todo voltado para intervenção pós-transtorno ou nesse material aborda a condição da promoção Então nesse material ele aborda a emergência né ele não tem um enfoque na isso eu tô falando do esse material da OMS ele não tem um foco por exemplo na prevenção e nem num tratamento a longo prazo o que o enfoque nele é no agudo é no que chega pra você então por exemplo é uma pessoa que às vezes trabalha num ambulatório de feridas né com essa pandemia o paciente dela que tá indo até ela às vezes vai apresentar né sintomas de desestabilização vai falar de pensamentos de morte vai falar sobre sobre suicídio ou então às vezes aquele paciente dela por exemplo é esquizofrênico ela tá percebendo que aquele paciente tá apresentando um pensamento mais desorganizado ideias frouxas nessa desestabilização como agir nesse momento e caso em algum momento aquele profissional acabe ficando na linha de frente como por exemplo quem trabalha num pronto atendimento às vezes vai se deparar com tentativas de auto-extermínio né como você abordar aquele sujeito então ele fala desde como tem que ser essa primeira conversa como que você vai tá chamando ele a que você encaminha então é muito bacana pra quem é profissional da saúde ou pra quem tá em formação e tem interesse pela saúde mental dá uma lida é uma coisa assim um material bem curtinho mesmo ao meu ver são poucas páginas rápida leitura fácil compreensão mas muito interessante e ao meu ver nesse momento é essencial temos mais algumas a senhora teria alguma dica para conseguir ter mais motivação nessa época de quarentena ai gente ter mais motivação nossa senhora quem tiver me conta também que tá muito difícil né eu acho que pra todo mundo e eu acho que o que ajuda a gente a ter motivação é nós temos propósito então é você pensar no propósito da sua vida no seu planejamento futuro pensar que dos seus planos né nós temos sempre que você vai ter que parar com esses planos né deixar eles de lado mas não eles vão ser adiados eu acho que pode nos nos motivar né a gente pensar nesses planos no futuro e eu acho que como profissional da saúde né eu como profissional da saúde ambiental eu eu me sinto muito motivada por exemplo em estar ajudando as pessoas nesse momento então buscar se você é profissional da saúde o que você gosta de fazer o que você pode fazer pra estar contribuindo nesse nesse tempo de pandemia o que você pode fazer pro outro isso nos nos motiva muito sabe mas uma coisa em específico que gera motivação não tem né às vezes o que vai gerar motivação em mim não vai gerar em você mas fica de tentar se envolver naquilo que gosta de tentar procurar fazer algo pro outro e de não não interromper nenhum plano somente adiar mesmo eu tenho uma pergunta também meu nome é Ramílio e eu eu tô por exemplo eu sou estudante de enfermagem eu tô no sétimo período e eu trabalho também no 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 ambiente num num hospital e isso tá me deixando muito sobrecarregada eu acabo ficando muito ansiosa muito nervosa eu já tomo um medicamento pra ansiedade mas mesmo assim eu ainda tô muito nervosa o que que pode estar me ajudando pra minha ansiedade então como você me falou você já tem um história de tratamento né você já já refere a ansiedade e a gente sabe que nesse tempo de pandemia com isolamento social essa mudança nós só temos fatores que agravam a nossa ansiedade e geram prejuízo pra nossa saúde mental então o que você pode fazer pra tá te ajudando primeiro é manter o seu tratamento fazer um acompanhamento psicoterápico é muito importante tá conversando com alguém sobre aquilo que te angustia sobre os seus medos e às vezes por mais é quando a gente tá numa situação às vezes de crise de de extrema ansiedade é muito difícil fazer aquilo que eu tinha falado de de se dedicar a alguma atividade pra pra distração um pouco né da sua cabeça e tal às vezes a cabeça tá tá mil e aí nesses momentos que você vê se você não tá conseguindo concentrar mais em nada você tá tendo um prejuízo laboral você não tá conseguindo mais nada né se dedicar pensar em outras coisas é o momento que você precisa de fazer tratamento mas se você não tá nesse momento é tentar conversar com as pessoas sobre o que você tá sentindo e tentar se dedicar a algo é se distrair um pouco e fazer aquelas recomendações que que eu tinha falado né que são da do AMS eu fui eu tenho diagnosticado com ansiedade extrema desde os 19 anos eu tenho medicado até hoje aí eu fui no médico há pouco tempo ele me dobrou a brosagem da minha medicação e eu por estar estudando às vezes não consegui acessar a aula isso me deixa muito nervosa e ainda trabalho é muito sobrecarregado eu acabo me tendo muito medo de não conseguir dar conta das coisas que eu tenho que fazer então é é aquilo que que o relatório da ONU fala né que que essa crise nessa crise de saúde mental as pessoas que já tem algum adoecimento podem acabar agravando esse esse seu adoecimento diante dessa pandemia por todos esses esses fatores né e e assim tem que é é uma situação um pouco complicada porque por exemplo precisaria de entender é um pouco da medicação que você usa é por exemplo você usa som tranquilizante é é um ansiolítico né é uma medicação do uso prolongado né é e com certeza seu médico é quem é quem vai te orientar melhor quanto a isso e se ele fala né pra você dobrar a dose e você ver que esse é o caminho certo você não tá tendo nenhum efeito colateral da medicação porque tem isso também né a gente precisa de conhecer os efeitos colaterais que as medicações psiquiátricas causam porque elas podem também às vezes gerar algum prejuízo laboral né mas que isso não é interessante então tem que entender o que você toma se o que você não tá conseguindo né se dedicar às aulas é mesmo só por uma ansiedade né que fica mais exacerbada mas como eu tinha te falado não se pode respeite o seu tempo respeite o seu organismo né e não sofre por isso não é todo mundo que tá dando conta de ser produtivo nessa pandemia né então não se sobre eu acho que esse é o primeiro passo tá bom obrigada bom nossa última pergunta como conciliar home office e filhos nossa desafio hein porque eu tô eu tô numa situação assim semelhante e e ainda tenho a questão que eu trabalho fora meu marido também trabalha fora né com isso de escolinha fechada né a quem eu não tenho nenhum suporte assim pra pra ajudar com com a minha filha e e aí eu dependo muito por exemplo do meu marido quando ele tá em casa pra ele ficar um pouco com com a minha filha pra que eu possa trabalhar em casa fazer alguma coisa e também ainda às vezes saio pra dar plantão né também tô tô trabalhando fora de casa e é muito difícil conciliar mesmo home office conciliar home office e filhos isso é um desafio e que eu acho que não tem outra resposta que não é procurar um suporte e aí vai muito de de se você tem alguma outra pessoa na sua casa se você tem alguém com quem contar porque é muito complicado né nesse isolamento é a gente não pode deixar mais os filhos por exemplo com com os avós por ser grupo de risco né às vezes você tem uma mãe que é hipertensa asmática você também não pode solicitar a ajuda da sua mãe né e aí é um desafio muitas vezes por exemplo é o tempo que eu que eu consigo tirar pra trabalhar é o tempo que ou meu marido tá com a minha pequenininha ou então é o tempo que que ela tá dormindo ou também o tempo que ela se distrai mais com algum brinquedo mas nossa é um desafio olha não não se cobre de ser muito produtiva no home office com filhos porque até hoje eu eu não conhecia assim ninguém nenhuma colega minha de trabalho que tá assim conseguindo o 100% da sua produtividade no home office com filhos e às vezes até sem filhos gente porque às vezes você tá em home office mas a pandemia né essa situação toda te deixa tão ansioso gera um prejuízo na sua saúde mental que por si só você não vai conseguir produzir aquele 100% que você produzia antes na empresa então volto a dizer não se cobre é uma situação atípica que a gente tá passando e o que nós precisamos é de cuidar da nossa saúde mental a gente sabe que tá pra vir um boom de de adoecimentos mentais né então vamos nos cuidar cuidar das pessoas que estão em nosso entorno e acho que esse que é o recado pra hoje Bom nós encerramos as perguntas agora e nós agradecemos a você enfermeira Diana pela sua disponibilidade pelo comprometimento com o nosso simpósio foi de grande aprendizado foi um prazer ter você conosco Obrigada espero ter colaborado alguma coisa desculpa às vezes uma falta de traquejo nisso de meio live meio essa apresentação online né a gente tá tão acostumado às vezes a coisas presenciais que quando é uma coisa assim online eu pelo menos eu fico um pouco perdida sabe isso de falar pra tela né mas me desculpem alguma coisa espero que eu possa ter contribuído alguma coisa pra formação de vocês e por dentro da tarde me manda a favor tem uma integrante da nossa lista aqui pra Patrícia M. Alves ela tá perguntando se se você tem alguma dica de um livro de alta ajuda livro de alta ajuda é uma coisa que eu não gosto muito de indicar não porque é uma coisa muito particular sabe que vai muito assim da da linha do escritor sabe eu acho isso um pouco complicado de estar indicando aqui né mas assim pra quem procura se conhecer melhor tá cuidando mais da sua saúde mental eu acho que a gente consegue muita uma literatura assim bacana nos próprios sites de organizações de saúde que hoje vem falando muito desse tema como por exemplo eu falei né que a ONU por exemplo né lançou um guia recentemente site da OMS a gente encontra um material bacana eu acho acho complicado estar indicando algum livro assim por aqui é uma coisa muito particular muito obrigada e nós também agradecemos a presença de todos e a gente vai encerrar o nosso primeiro dia do simpósio e lembrar que amanhã às quatro horas vamos ter mais duas palestras obrigada pela presença de todos e uma boa noite boa noite gente tchau tchau